Vamos lá, vamos conhecer o ponto. Ele é conhecido como DA5 ou Triplo Aquecedor 5. É um nome difícil, né pessoal? Mas ele se refere a um meridiano. Nós temos o meridiano do Triplo Aquecedor lá na acupuntura. Triplo Aquecedor por quê? Ele aquece três áreas do nosso corpo em determinados momentos do dia. Ele está numa dessas três áreas. Pela manhã ele está embaixo, no meio do dia ele está aqui na região medial. E já ao anoitecer ele está cuidando dessa região aqui, do peito superior e até o topo da cabeça. Por isso que chama Triplo Aquecedor. Ele direciona a energia e o calor, as transformações para essas áreas. E nós vamos trabalhar esse pontinho conhecido como TA5. Vamos lá, vou mostrar para vocês a primeira forma, a localização e a primeira forma de estímulo. Então a localização é a seguinte, você vai pegar o teu dedão, vai colocar na dobra dorsal, região dorsal do teu antebraço. Aqui, região anterior, palma da mão ali, está vendo a palma da mão? Região anterior, dorso da mão, região dorsal ou posterior. Coloca aí, dois dedões seus. Dobra aqui o punho e coloca um, dois. Bem no meio do antebraço, entre o osso rádio e o osso conhecido como una, bem aqui no meio, duas distâncias depois da linha do punho, você vai encontrar o ponto. A primeira forma de estímulo é assim, pressionando, correto? Aqui, se a gente fizer o pressionamento aqui por um minutinho, você estará tendo bons resultados. Correto? Correto. Posso fazer e devo fazer bilateral. Duas medidas, encontra o ponto e faz o estímulo no ponto por um minutinho. Essa é a primeira forma. A segunda forma, pessoal, que você pode potencializar os efeitos é o tape, tá? Aí você faz o tape aqui, ó, por 20 segundos, só que você vai fazer a cada duas horas do teu dia. Enquanto você estiver acordado, faz aí 20 segundos a cada duas horas em ambos os braços. Localiza o ponto e faz o tape. A cada duas horas, 20 segundos, bilateral. Deu pra entender, pessoal? Bem simples, bem fácil. Basta colocar em prática pra que você tenha aí os melhores resultados possíveis. Pra que você melhore a sua acuidade ou a sua percepção visual e auditiva. Tchau, tchau. Tchau.